A NASA identificou ondas sísmicas que possibilitam ouvir o som de quatro pedaços de rochas espaciais que caíram em Marte entre 2020 e 2021. É a primeira vez na história da tecnologia em que se ouve barulhos acústicos no planeta vermelho. Segundo um artigo publicado na Nature, os impactos variam entre 85 e 290 quilômetros da localização da sonda que estuda Marte desde 2018, da redação da rádio JB, repórter JB Nardes.